Assim como uma nova manhã nasce, eu quero hoje começar uma nova vida com você. E com você construir a família que nós vamos cultivar até o último dos nossos dias. Te amo. Diante de um dos mais belos espetáculos da natureza em Ubatuba, litoral norte de São Paulo, ao nascer do sol, um casamento a dois. A confirmação de um amor que já estava escrito, um momento único, sublime, com testemunhas o mar, a Mata Atlântica e todas as riquezas do nosso litoral norte do estado de São Paulo. A Mata Atlântica e todas as riquezas do nosso litoral norte do estado de São Paulo. Mata Atlântica e todas as riquezas do nosso litoral norte do estado de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto